Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos trazer um tema muito especial envolvendo o Japão, por isso o Ryu está aqui com a gente hoje. Hoje vamos falar das diferenças entre brasileiros e japoneses planejando uma viagem. Eu e o Ryu estávamos conversando sobre isso. Alguns dias atrás eu achei que fosse um tópico muito diferente porque a forma dos japoneses pensar é muito diferente da forma dos brasileiros pensando. Então eu vou reunir tudo isso em um vídeo para vocês e também trouxemos algumas coisinhas aqui também para mostrar para vocês como que o Japão, como que os japoneses geralmente decidem e têm ideia mais ou menos de onde e o que eles querem fazer dependendo do lugar para onde eles vão. E antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem especial para todos vocês. Muito obrigada, bem-vindo a você que é novo inscrito no canal e você que já faz parte do nosso Vale também. Muito obrigada pela sua contribuição. Por favor, não vão embora porque aqui no canal tem upload de vídeo todos os domingos, então por favor não vão embora. E é isso, né? Vamos começar! Quando eu me casei com o Ryu e nós viemos para o Japão, eu percebi que o Ryu tinha uma mania muito séria de ficar muito tempo, muitas horas no celular e no computador, fazendo plano, decidindo restaurantes, decidindo todo o orçamento da viagem, escolhendo o hotel e fazendo reserva de hotel adiantado e toda aquela preparação, como se fosse o próprio agente de viagem. E tipo, eu fiquei meio assim, incomodada porque na verdade eu não tenho esse costume. Bom, eu não tinha esse costume, né? Agora é o tempo que eu me casei com o Ryu, eu aprendi com ele. Mas a minha família não tinha esse costume. Então sempre que a gente viajava, a gente chegava lá na cidade e decidia o hotel lá na hora, o restaurante é o que tivesse lá recomendação de alguém ou que a gente achasse qualquer lugar que tivesse disponível, né? Para a gente poder entrar e sentar, né? E tipo, a gente nunca pensou em visitar todos os pontos turísticos da cidade, ou pesquisar o melhor restaurante da cidade, ou pesquisar o melhor hotel para ir. Então, quando eu me casei com ele, a gente teve meio que um choque e no começo a gente até teve umas brigas por causa disso, porque eu ficava pensando, por que que ele tem que planejar tudo certinho e colocar o horário, os mínimos detalhes nas coisas e por que que as coisas não pode ser, né? Meio que livre. Por que, Ryu? Por que? Então, nunca, nunca. Minha, minha filha, meu nome não tem uma triagem no sul, né? Minha. Mas, minha filha é uma triagem no sul, né? Por quê? Por que, meu nome não tem uma triagem no sul, né? Pois do que você quer esse curso. Deixe o uso pra você colocar esse curso. Se você quiser! Então você pode fazer uma plana. Porque você pode fazer uma plana para fazer isso. Quando você quer ir para a casa, você quer ir para a casa, você quer ir para a casa, você quer ir para o meu trono. Porém, eu acho que o dia em dia não quer comprar. Porque o dia em dia não é de nada. O dia em dia não é de nada. Aquele dia em dia não tem, mas não tem nada. Então você pode fazer o dia não tem nada de nada. Então, portanto, o dia em dia não tem nada de nada. Porque você não tem nada de nada. Então parece que você tem que jogar. Há hora de novos de nato? 2 meses de nato. Sim. O dia de nato, ou o dia de nato, ou o dia de nato. É muito tempo. Um pouco mais de um mês. No Brasil, por um mês de um mês, eu acho que é muito tempo de viajar. Mas no Brasil, eu acho que é muito tempo de viajar. Mas no Brasil, eu acho que é muito tempo de viajar. As viagens são bem loucas e bem cansativas. Porque você tem que fazer muita coisa dentro daqueles dias. Porque os dias são pouquinhos para aproveitar a viagem. Por exemplo, um mês de um mês, um mês de um mês, um mês de um mês, não é mais importante. Faz sentido. Mas um mês de um mês, um mês de um mês, um mês de um mês, é muito importante. Faz sentido. E aí 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 aproveitar o final somente no verão. Então, é por causa disso também, né? Então, eu quero fazer o que eu quero ver, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer o que eu quero fazer no final da semana, para ir antes de fazer o que eu quero fazer. Se for para pensar, o Brasil o ano inteiro é quente. Então, a gente pode fazer viagem para qualquer lugar, qualquer época do ano, porque qualquer época do ano tem praia, qualquer época do ano você tem sol. Então, não tem problema, né? Então, acho que isso também é um dos fatores que a gente não pensa muito em planejar a viagem igual os japoneses, né? Gosta de fazer roteirinho para tudo. E aí, depois, eu tenho que fazer um evento, um festival, um futebol, um futebol, um futebol. É verdade. Por exemplo, Sapporo, que é a capital de Hokkaido. o pessoal gosta de ir no festival de Sapporo porque tem as grandes esculturas feitas de gelo o Rio já foi nesse festival, então só dá pra ver isso no inverno é só apenas em fevereiro, então você só consegue ver nessa época se você quiser por exemplo aproveitar o festival que tem Nebuta só no verão também e é só um dia alguns dias, alguns dias do verão e também já é determinado no calendário os dias que vai ter aquele Matsuri, a festa então você tem que ir naquela época senão você não vai vir mais então acho que isso também é um dos motivos dos japoneses fazerem tantos planos de viagem pra não perder tempo e nem dinheiro e nem oportunidade de ver o que eles querem ver uma outra coisa que qualquer livraria, revistaria que você for no Japão que você vai encontrar são esses livrinhos aqui de viagem esse aqui tá escrito Kankoku que significa Coreia e esse daqui Sapporo né que é a capital de Hokkaido e aí aqui você compra esse guia de viagem por exemplo que vai pra Coreia e você pode checar restaurantes, pontos de tirar foto, pontos turísticos também e daí os lugares melhores pra você comprar cosméticos, a cozinha local e aí geralmente aqui no Japão eles vendem muito esses guiazinhos pras meninas ou pros meninos também que querem viajar pra poder ter ideia de onde que você tá indo quanto que você vai precisar levar mais ou menos pra gastar na viagem e isso aqui é muito legal eu particularmente nunca procurei isso no Brasil a gente quase não vê mas aqui no Japão tem muito igual esse aqui pra Sapporo em Hokkaido né que mostra os pontos turísticos, os hotéis, as comidinhas né os lugares pra você ir e o legal é que tem o preço certinho também a época que você deve ir pra aproveitar aquilo que te chamar atenção aqui dentro da revista então é um guia completo também foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado né dessa pequena diferença cultural e também né pra mostrar pra vocês como que mais ou menos os japoneses gostam de fazer as viagens deles e vamos terminar por aqui e se você tem algum episódio que você gostaria de contar relacionado a viagem ou algum lugar que você gostaria de ir no Japão ou que se você já esteve no Japão que você mais gostou por favor compartilhe aqui com a gente nos comentários vamos ficar muito felizes também de saber sobre vocês e é isso aí pessoal a gente vai dando o tchau tchau pra vocês e aguardamos vocês na próxima semana até semana que vem tchau tchau bye bye mata né tchau 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 tchau